Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje, minha filha, se prepara, pega a pipoca, porque eu tenho certeza que você vai revolucionar o seu cabelo, tá? Vem comigo! Bom, antes de tudo e de qualquer coisa, eu tenho que te pedir, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vai! E deixa o seu joinha pra você poder receber as notificações de quando eu coloco vídeos novos aqui no YouTube, tá? O YouTube não está entregando os vídeos novos quando as pessoas colocam, quando nós colocamos vídeos novos. Então você tem que interagir de alguma forma aqui no canal pra que você receba sempre os meus vídeos. Senão você vai perder um monte de vídeo do cronograma capilar. Então já deixa o joinha, deixa um coraçãozinho nos comentários, interage com o vídeo pra que você possa receber sempre as notificações, tá bom? Vamos pro vídeo que é isso que importa, vem! Gente, na etapa de reconstrução de hoje, eu te indico que você faça essa receita de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, de acordo com a necessidade do seu cabelo. Mas eu vou te falar, menina, eu tirei o preconceito que eu tinha de gelatina incolor, porque meu cabelo não ficava bom com gelatina, ficava grosso, ficava, parecia que mais poroso, ficava horrível. E eu vou falar que eu acabei com o preconceito, show o preconceito, porque meu cabelo, além de ter ficado mais brilhoso, mais resistente, ele ficou cheiroso, ficou flopped, flopped, como eu falo. E a receita é muito simples, você vai precisar correr pra sua cozinha de novo, porque é lá que a gente vai buscar os ingredientes mágicos pra essa nossa receita. E pra ela, nós vamos precisar de gelatina incolor, claro, vamos precisar também de 50ml de água morna, e a máscara da sua preferência. Dessa vez eu tô usando o Novex, porque eu tô amando usar o Novex nas minhas receitas. Eu tenho esse Novex já tem um tempo, mas eu não usava ele, e olha, ele tem me surpreendido muito. Pra preparar essa receita, a gente vai fazer o seguinte, você vai esquentar os 50ml de água no seu micro-ondas, por cerca de 30 segundos, ela tem que tá morninha, a ponto de dissolver a gelatina incolor, tá? Depois a gente vai colocar um sachezinho da gelatina incolor nessa água, e misturar até dissolver completamente. Depois disso, quando ela estiver fria, você vai misturar a quantidade de creme que você utiliza pra fazer as suas nutrições, hidratações, o que você precisa pra passar no seu cabelo, tá? A quantidade que você precisa pra passar no seu cabelo. Depois disso, você vai enluvar bastante, com muito carinho, muito cuidado, mecha por mecha, fazendo essa reconstrução valer a pena pro seu cabelo, tá? Mas isso você aguarda 40 minutinhos, e depois que você enxaguar, você vai passar o condicionador pra selar os fios, o condicionador que você tiver no seu banheiro mesmo, tá? Não precisa ser nada muito específico, não. E você vai enxaguar e ser feliz, minha filha. Final, finish! Você tá com um cabelo maravilhoso, recuperado, né? Porque essa reconstrução é muito, muito, muito boa, vai deixar o seu cabelo preparado pra receber a próxima etapa do cronograma capilar, que é bem provável que seja uma hidratação. Então você pode fazer isso duas, três vezes na semana, fica ao seu critério, tá? Eu lá no Instagram, eu sempre coloco várias receitas, várias fotos, falo no stories com vocês o que eu tô fazendo diariamente. Então se você não me segue, minha filha, ó, tá passando aqui, me segue, porque você vai gostar do meu stories também. O resultado, gente, é assim, ó. É muito brilho, é um cabelo recuperado, um cabelo maleável, um cabelo mais macio, tá? E você pode fazer a cada 15 dias, como eu falei, ou uma vez por mês, de acordo com a necessidade do seu cabelo. Se o seu cabelo tá muito agredido, tá muito... Sabe como eu falo? Se o seu cabelo tá muito... Sabe? Você tem que fazer de 15 em 15 dias. Agora, se o seu cabelo tá um cabelo mais saudável, pode fazer aí, ó, uma vez por mês que tá garantido, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ainda não deixou o meu like aí, ó, deixa o meu like pra mim, vai? Se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra você receber as notificações, tá bom? Um super beijo, que Deus te abençoe, abençoe também a sua família e até o próximo vídeo. Tchau, amor!